Olá, eu sou Rose Farias, seja bem-vinda ao canal Observatório da TV. Vamos juntos ficar sabendo o que vai acontecer na novela Império. Os capítulos vão ao ar do dia 28 de junho a 3 de junho de 2021. Já deixa o seu like, clica no sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com os amigos. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. No capítulo de segunda-feira, José Alfredo pensa em Cristina. Cora decide sair para passear à noite. Reginaldo questiona Jurema sobre o trabalho do filho mais velho. Jairo tenta roubar Cora, mas ela o ataca com sua bolsa. Maurílio ouve a gravação que copiou de Daniele. Amanda tenta seduzir José Pedro. José Alfredo conta para Maria Isis que João Lucas terá um filho. Orville acerta os últimos detalhes para o leilão. Tel se recusa a revelar para Carmen seu trunfo contra Cláudio. Wilson avisa Salvador sobre a fuga. Elivaldo sente ciúmes de Tuani. José Alfredo manda Josué providenciar sua viagem para o Monte Roraima. Maria Clara e Vicente jantam juntos. Cora sai de casa e Jairo vai atrás dela. José Alfredo chega à casa de Cristina. No capítulo de terça-feira, José Alfredo aceita fazer o exame de DNA. Cora vê Jairo atrás dela e fica intrigada. Tuani, Elivaldo e Vitor saem juntos. Jurema expulsa Reginaldo de casa. Cora conversa com Jairo. José Alfredo conta para Manuel como foi a festa de Maria Clara. Cora fica radiante ao saber que Cristina fará o exame de DNA. Marta decide ir atrás de José Alfredo na casa de Maria Isis. Maria Clara dá uma carona para Vicente. Reginaldo procura Tuani. Orville e Carmen comemoram o leilão. Cristina vê Vicente chegar em casa com Maria Clara. Maria Marta invade a casa de Maria Isis e flagra José Alfredo com a amante na cama. Maria Isis enfrenta Maria Marta. Vicente vê Cristina e a provoca falando de Maria Clara. No capítulo de quarta-feira, José Alfredo fala para Maria Marta que assumirá a paternidade de Cristina se o exame de DNA for positivo. Cláudio sofre com a falta de Henrico. Leonardo pensa em como pagar seus aluguéis atrasados. Carmen e Orville descobrem que Salvador fugiu do manicômio. Cora vai atrás de Cristina na joalheria Império. José Pedro sugere que José Alfredo não faça o exame de DNA. Theo manda Érica tentar descobrir quem é Salvador. Kelly arruma a mala de Maria Isis para a viagem com José Alfredo. Maria Marta pensa na conversa que teve com os filhos. Cristina e José Alfredo se preparam para fazer o exame de DNA. No capítulo de quinta-feira, Helena avisa a Maria Marta que José Alfredo vai para o Monte Roraima com Maria Isis. Cora invade a joalheria Império para ir atrás de Cristina. José Pedro e os irmãos pensam em aceitar a proposta de Maria Marta. José Alfredo manda Josué terminar seu romance com Helena. Maurílio chega ao Monte Roraima. Leonardo vende seus pertences para pagar dívidas. Cláudio afirma a Beatriz que ganhará o processo contra Theo. Vicente se reúne com os funcionários do restaurante. Cora chega ao camelódromo afirmando que está rica e Reginaldo se interessa pela conversa. Vicente pensa em Maria Clara. Orville avisa Jonas que Salvador fugiu do manicômio. Érica vê Robertão com os pais e segue o amante. Maria Marta diz que levará Du para o médico e ela pensa em fugir. Cora leva Jairo para sua casa. José Alfredo e Maria Isis admiram o Monte Roraima. No capítulo de sexta-feira, Xana tem uma crise de ciúmes por causa de Naná. Jairo espera por Cora em seu quarto. Orville tenta encontrar Salvador. Leonardo mente para Amanda. Marta, Maria Clara, José Pedro e João Lucas tentam descobrir por que José Alfredo foi com Maria Isis para o Monte Roraima. José Alfredo faz uma cerimônia com Maria Isis que se emociona. Maurílio escreve uma carta para José Alfredo. Robertão fala para Magnólia e Severo que arrumará um emprego para ficar com Érica. Bianca pede que Cláudio faça um acordo com Tel. Maurílio observa José Alfredo. Maria Marta admira o diamante rosa. José Alfredo descobre que seu diamante foi roubado. Maria Isis se preocupa com José Alfredo. Maurílio deixa uma carta para o comendador no túmulo de Sebastião. No capítulo de sábado, Maria Marta reclama da demora de Amanda em acabar com o casamento de José Pedro. Maurílio deixa sua caneta cair na mata e José Alfredo a encontra. Salvador quebra uma vitrine com seu desenho. Maria Clara afirma a Maria Marta que manterá o pacto com ela e os irmãos. Começa a audiência entre Cláudio e Tel. José Alfredo encontra a carta deixada por Maurílio. José Alfredo se lembra da conversa que teve com Maria Marta. José Alfredo mostra a carta de Maurílio para Josué e teme não retornar ao Monte Roraima. Cora se irrita quando Cristina afirma que não deixará de trabalhar no camelódromo. Salvador pede ajuda a Leonardo. Maria Clara procura Vicente. Salvador chega à galeria de leilões no momento em que Orville trata da venda de seus quadros. Esse é o resumo da novela Império. Obrigada por estar com a gente e antes de sair, deixa o seu like, comente, compartilhe e siga a gente nas redes sociais. E ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. A gente se encontra por aqui. Beijos e até a próxima novela.